Oi gente, aqui é a Ana, muito bem-vinda aqui no canal, se você já é de casa, senta aí, puxa uma cadeira. Se você é novo aqui no canal, seja muito, 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 muito bem-vindo. Já se inscreve, vem conversar com a gente sobre livros, porque é tudo. No vídeo de hoje eu trouxe alguns livros que me marcaram, assim, muito na minha vida e que às vezes não é só a questão da história ser muito boa, mas sim da nossa memória afetiva em relação a eles. Então, eu acho interessante comentar aqui, porque são livros... Alguns dos livros não são muito conhecidos, então é sempre bom estar indicando e tudo mais. Sem contar que dá pra gente se conhecer um pouquinho melhor nesse vídeo, então, bora! O primeiro livro que eu acho que eu considero o livro que eu realmente sentei, li e me abriu a mente pra esse tipo de mundo da leitura e tudo mais, porque eu nunca fui muito de ler, honestamente. Nem gibi, nem nada quando era pequena. E eu lembro que o primeiro livro que eu li que eu falei, putz, quero ler mais, foi na sétima série e o livro chama Beijada por um Anjo. Gente, eu não lembro muito bem da história, eu sei que tem cinco livros, eu só tinha a partir do segundo, eu nem sei se eu tenho eles mais, eu acho que eu cheguei até a vender, mas enfim. Eu li eles na sétima série, eu li o primeiro na sétima série, emprestado de uma amiga, e eu falei, cara, que livro incrível, eu quero saber como é que continua e tudo mais. Isso em 2010? 2011, por aí. E aí eu lembro que o último livro só foi lançar em 2013, 12, alguma coisa assim, e eu ficava salivando pra saber o que acontecia. E então foi esse o livro que me introduziu ao mundo da leitura. Eu não tinha esse hábito, nunca tive um incentivo, nem nada do tipo. Então foi realmente o livro que me fez conhecer todo esse universo da literatura. Então eu sou muito grata a Elizabeth Chandler, a Beijada por um Anjo, por me dar esse privilégio de conhecer esse livro e todos os outros que vieram depois. Segundo livro também que me marcou muito, na verdade não é nem livro, é trilogia, mas eu trouxe um deles só pra representar, é Jogos Vorazes, da Susana E. Collins. Gente, esse livro aqui, não é só nem a questão de eu amar, é uma das minhas trilogias favoritas, se não há trilogia favorita de distopia e tudo mais. E eu li ele na oitava série, a Aline, que já apareceu várias vezes aqui no canal, ela que me indicou esse livro, a gente tinha que ler pra alguma atividade da escola. E aí eu li emprestado dela, se não me engano, agora não lembro se foi emprestado ou se eu comprei. E aí, enfim, se tornou outro livro também, que me fez alavancar em outro gênero literário, que eu falei, cara, que incrível. E aí eu desandei completamente, li Divergente, li Legend, li Estilhaça-me, então também me abriu as portas pra distopia. E eu trouxe Catching Fire ou Em Chamas, porque é o meu livro favorito da trilogia. Então eu tenho um carinho muito grande por me lembrar da Aline, por me lembrar da época da escola, por me lembrar do gênero literário, que eu fui fã por muito tempo, ainda sou, inclusive, ainda não é... Atualmente não tem sido o meu gênero favorito pra ler. Mas, ainda assim, tem um lugar muito especial no meu coração, a minha memória afetiva com esses livros, assim, é colossal, sabe? Eu lembro de ter lido e eles ficavam tipo, meu Deus! E aí eu fui no lançamento dos filmes. Ai, gente, foi incrível. Então obrigada, Aline, se você tá vendo esse vídeo, obrigada por ter me recomendado Jogos Vorazes. Eu não estaria aqui se não fosse você. Próximo que vocês já devem esperar, que assim, eu sou uma pessoa muito óbvia, é a seleção da Caracass. Esse livro tá sendo lido muito recentemente. Tem muita gente lendo esse livro recentemente. Mas eu li ele em 2013. Então, tipo assim, ele é velho. E esse livro também me apresentou a todos os crushes literários. Foi o Maxon que introduziu todos os meus crushes literários. Então, tipo assim, logo depois do Pita, obviamente. E tá tendo muita conversa a respeito da problemática desse livro, a respeito do que a autora escreveu, enfim. E também vai lançar filme ou série, agora eu não tô lembrada. Eu fiz um vídeo sobre isso, então vai estar aqui nos cards. E, gente, esse livro é tudo. Eu não leio... Assim, eu lembro sim da história, lembro tudo bem bonitinho. Mas não tenho intenção de reler. Não por causa de achar algum defeito na história, mas porque eu não quero estragar minha memória afetiva em relação a esses livros. Então, talvez eu releia bem por cima pra poder ver o filme ou série, que eu não lembro agora o que que é. Mas é muito talvez. Nada exato ainda. Mas ainda assim, gente, memória afetiva, assim, colossal. Eu mesma surtando em cima desse livro. E na época, o Booktube era mato, sabe? Então, eram pouquíssimas as pessoas que tinham pra conversar comigo sobre esse livro. Hoje em dia, é um dos vídeos mais vistos do canal, minha resenha da trilogia. Os vídeos, né? Porque foram vários. E eu lembro que na época, o Alisson também falava sobre esse livro. E, tipo, só. Não tinha muita gente que falava dessa lição. Então, foi uma experiência muito incrível pra mim. Porque esse livro, além de ter toda essa coisa que eu já acabei de falar, ele também foi o livro que meio que me incentivou a criar o canal no YouTube. Então, né? Eu já tava lendo um pouco mais na época, em comparação à sétima série. E foi ele que me deu um gás, assim, pra criar o canal no YouTube, sabe? Porque eu não conhecia ninguém que tinha lido a seleção. Então, tipo assim, eu precisava falar com alguém. E o YouTube foi a minha saída. Porque eu já tinha sido daquelas blogueirinhas de maquiagem. Tentei. Mas, assim, não vingou. E aí, eu comecei a ler. E eu falei, cara, por que não falar sobre isso? Então, foi o livro que me abriu as portas pro booktube. Próximo livro, que foi o primeiro gênero que eu li, que eu fiquei, caraca, escrita poética, caraca, enemies to lovers, caraca, meu Deus, tudo pra mim. É estilhaça, eu ainda tá hermáfi. Gente, esse livro aqui, ele é pré-histórico. Eu tenho essa edição, que é da Novo Conceito ainda. Sei que agora é a Novo Século que tá lançando. Então, eu tenho essa capa antiga. Então, assim, é bem das antigas mesmo. Mas, também, um livro que eu lembro da época que eu tava lendo. Eu lembro da rotina que eu tinha na época. Eu lembro de tudo. E esse livro, ele é muito especial pra mim. Não sei porquê. Bem honestamente, esse aqui não tem toda a questão da... Não só memória afetiva, mas... Sei lá, eu tenho um carinho muito grande pelos personagens aqui. Eu pude entender... Eu pude ser apresentada a vários tipos de personalidades de personagens. Porque aqui é um dos poucos triângulos amorosos que eu tinha lido na época. Então, eu fui apresentada a dois tipos bem distintos de personagens dentro desse triângulo amoroso. Então, foi muito interessante. Sem contar que era uma história que envolvia superpoderes e distopia. Então, foi assim... Nossa, foi um acerto muito grande da minha parte de ter lido esse livro naquela época. E, hoje em dia, eu tô aqui querendo reler pra poder ler os outros que estão sendo lançados. Eu fiquei sabendo que não são bons. Porque a autora pode ter perdido o rumo da personagem. Enfim. De qualquer maneira. Este Lhasa, meu queridinho, do meu coração pra sempre. Esse próximo que eu vou mencionar aqui, ele também tem um lugar muito especial no meu coração. Porque foi a primeira série de livros que eu li. Série grande, que envolviu vários livros. E que me apresentou a fantasia, o gênero de fantasia. Que é Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Eu tenho essa capa antiga, que nem tem mais brilho, não tem nada. E eu li esse livro em 2013 também. E, desde então, eu virei cadelinha de fantasia, cadelinha de high fantasy, low fantasy, tudo nesse sentido. Então, a Cassandra Clare foi responsável por isso. Ela me abriu os olhos a respeito de Shadowhunters, a respeito de vampiros, lobisomens, fadas. Toda essa coisa. Então, foi... Foi muito bom ter lido nessa época, com aquela idade que eu tinha em 2013. Que eu não lembro agora, porque eu não vou parar pra fazer conta. Me introduziu ao melhor universo do mundo. E eu sou muito grata a esse livro. Ele é... Eu não sei se eu vou ter coragem de reler ele algum dia, porque é uma leitura, assim, arrastada. São livros grandes, são livros densos. Mas, de qualquer maneira, tem um lugar especial no meu coração. Todos os livros da Cassandra Clare, inclusive, desse universo de Shadowhunters. Tanto Instrumentos Mortais, quanto Peças Infernais. E Artifícios das Trevas, que eu ainda preciso terminar a trilogia. Mas, assim, já tem lugar especial no meu coração. E, por último, mas não menos importante. É... Eu vou citar um que é bem polêmico, mas eu... Hoje em dia, ele tá polêmico. Na época, eu não sabia o que eu tava fazendo. Que é Belo Desastre, da Jamie Maguire. Gente, é... Eu... Por que que esse livro é importante pra mim? Porque ele também introduziu um gênero novo na minha vida. Não é pela questão da história. Hoje, eu entendo, sim, que tem muita problemática pra ser conversada e debatida dentro desse livro. Na época, eu não tinha esse tipo de noção. Eu não tive essa apresentação de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico. Eu não tive isso na época que eu li. Eu não tinha conhecimento disso. Então, hoje eu posso concluir que tem, sim, uma problemática. Que tem... A gente tem que, sim, conversar sobre esse livro. É... Junto com vários outros, né? Tipo, aquele After. Tipo, aquele filme 365 dias. Então, a gente tem que parar pra discutir a respeito dessa temática. De relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, codependência, enfim. Mas esse livro, ele tem um lugar especial no meu coração. Porque ele me apresentou ao New Adult. Eu não tinha noção do que era. Eu não entendia. Então, tanto a Jamie Maguire quanto a Colin Hoover me apresentaram esse gênero. Então, eu sou muito grata. Não tô falando que esse livro é bom. Inclusive, não tenho vontade de reler nem nada. Mas, assim, a memória afetiva que eu tenho é boa. Eu lembro de ter ficado feliz lendo. Eu lembro de... Infelizmente, na verdade, eu não vi, não percebi a problemática na época. Tanto que tem resenha aqui no canal onde eu tô venerando o livro. Tipo, assim... Eu sei que não, sabe? Tanto que eu acho que eu até vou tirar esse vídeo do ar. E talvez fazer algum relendo o livro. E poder, de fato, conversar com vocês sobre esse livro. Enfim. A memória afetiva que eu tenho em relação a esse livro é muito boa. Apesar da história não ser, né? Muito saudável. Então, é isso, gente. Esses são os livros que têm um lugarzinho especial no meu coração. Obviamente que a gente também tem Trono de Vidro. A gente tem Se Eu Ficar. Mas são livros que eu gostei muito. E que não me impactaram nesse nível. Ao ponto de, tipo, deixar literalmente uma marca na minha vida. Não literalmente, porque não tem como deixar uma marca. Enfim. Trono de Vidro é muito especial. Pra mim, sim. Foi um dos primeiros livros também de fantasia mais épica que eu li. Então, né? É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha aqui embaixo comigo quais são as leituras que você mais amou na vida. Que mais te impactaram. Que tiveram uma influência muito grande em quem você é hoje. Ou, enfim. Me conta aqui embaixo pra gente poder conversar. E se você tem algum livro desses em comum com o meu também. Então, me conta. Tá bom? Então, é isso, gente. Mil beijos de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.